Isso aí queridos, Cabeça pra Cima de hoje está conversando com você sobre a AIDS, porque se torna indispensável a gente voltar a falar nesse tema, a gente trazer informação, a gente trazer compartilhamento. A AIDS cresceu 50% nos últimos seis anos e particularmente entre os jovens. Isso significa que nas nossas igrejas, nos nossos fóruns de reunião, é preciso voltar a falar sobre esse tema, é preciso voltar a tratar desse assunto, é preciso a gente trazer informação. O governo precisa compartilhar também dessa preocupação e começar a massificar, porque isso, né? A falta de informação é um dos fatores que tem feito esse processo voltar atrás. É, eu acho que a informação sobre o risco, né? Como eu corro risco, quando eu corro risco. Então, se a gente pode falar um pouquinho de risco aqui, é assim. O sexo desprotegido, sem o uso da camisinha, ele expõe a pessoa a risco. Se um parceiro tiver portando HIV, muitas vezes, na maioria dos casos em que a transmissão acontece, a pessoa que está transmitindo o vírus desconhece ser portador do vírus, desconhece ser portador do vírus. Então, essa pessoa está transmitindo o vírus sem saber que ela tem o vírus. São as situações de maior risco. E, especialmente, se essa pessoa está com uma infecção numa fase mais aguda, mais precoce. Por quê? Nessa fase da infecção aguda, a pessoa pode não ter nenhum sintoma. A maioria das pessoas não tem nenhum sintoma. E é uma fase em que a carga de vírus circulando naquela pessoa, ela é muito alta. Então, essa carga de vírus, ela favorece a transmissão. Então, esse é o momento em que a maioria das transmissões acontecem, através do sexo sem proteção. Então, precisa se recomendar a proteção ideal, que também é uma coisa que protege, no caso dos jovens que têm relações heterossexuais, protege contra uma gravidez indesejada, quando é o caso. E, nas relações que o risco é maior, que são as relações de homens que fazem sexo com homens, o uso da camisinha do preservativo também é fundamental para a proteção. Então, tem vários detalhes de informação que vão fugir do nosso contexto aqui nesse momento discutir, mas que as pessoas podem buscar essa informação. O que existe além da camisinha? Existe hoje possibilidade de prevenção também com o uso de medicamento. O que não quer dizer que a camisinha pode ser esquecida na gaveta, né? Isso precisa ficar claro. O ideal é que a gente some várias formas de prevenção. Agora, a gente também não pode ser hipócrita e dizer que tudo fica resolvido, né? Ou tudo fica resolvido se se usar sempre camisinha, porque existem grupos, existem comportamentos, existem pessoas que não conseguem fazer isso na sua vida, no dia a dia, que vão estar mais expostas e que vão ser mais vulneráveis a adquirir a infecção pelo vírus. Então, é para essas pessoas que a gente precisa ter um foco mais direcionado, mais específico, uma abordagem diferenciada. A gente estava até conversando sobre isso, muitas vezes, de levar a informação através dos próprios pares, porque não adianta a gente fazer um discurso para um jovem. Então, hoje a gente tem grupos de jovens, onde jovens portadores do vírus que já vivem essa situação podem ajudar a levar informação para os jovens que desconhecem aquele assunto. Então, de alguma forma, a gente envolver a comunidade dentro desse contexto, né? Como você citou, a gente discutir nos nossos fóruns de encontros, seja que tipo de fórum for, é trazer o assunto à tona de forma natural, porque o assunto merece ser tratado com naturalidade, idealmente sem julgamento e sem preconceito, mas é importante a gente trazer a informação. E o jovem buscar a informação, né? Tem tanta coisa hoje, rede social, internet. Então, eu acho que também o trabalho do governo governo tem que ser, nos próximos capítulos aí, um foco de como as campanhas vão atingir o maior número possível de pessoas e como atingir as pessoas mais difíceis de serem atingidas. Verdade, verdade. Porque até essa questão do uso da camisinha, muitas vezes, ela pode soar para alguns como dedo duro, né? Se a gente for usar, se for, puser o uso da camisinha, sou suspeito, né? Parece que pulou a cerca, alguma coisa assim. É uma coisa complexa, complexa. Hoje, o grande problema é a falta de informação, né? Um dos maiores, um, dois. O que que acontece? Eu acho que as campanhas teriam que ser mais maciças dos estados, municípios, governo federal. O que que acontece hoje no estado do Rio de Janeiro, né? Nós temos milhões parados na conta do estado, que são um dinheiro destinado a AIDS. E esse dinheiro, ele não é utilizado. Então, como esse dinheiro poderia ser utilizado? As ONGs que têm seu trabalho de base, nas suas comunidades, né? Porque o que é hoje efetuado aqui no estado do Rio de Janeiro, em termos de prevenção com ENGs, são recursos federais, né? Tanto que hoje nós estamos trabalhando com a testagem rápida, por fluido oral, né? É uma coisa hiper simples. O resultado dá em 15, de 15 a 20 minutos, né? E é muito confiável, né, doutora? É, isso é importante a gente também, a busca pelo teste, a busca pelo tratamento. Então, assim, a identificação daquelas pessoas que já estão soropositivas, ela é um passo fundamental nessa cadeia da prevenção. Porque se eu identifico quem está positivo, aquela pessoa que não sabia que portava o vírus, né? Que podia estar ali fazendo sexo seguro com um, dois ou mais parceiros e podia estar transmitindo esse vírus, na medida em que eu identifico essa pessoa e inicio o tratamento dela, reduzo a carga de vírus dela, educo essa pessoa às questões de sexo seguro, eu estou alimentando a redução da cadeia de transmissão. Então, a identificação dos casos é fundamental. Então, quem nunca fez um teste e em algum momento teve sexo sem proteção e nunca buscou a testagem, essa pessoa deve se testar. Então, o estímulo à testagem, à busca pelo diagnóstico é fundamental. Então, esse tipo de trabalho em que se faz, seja com fluido oral ou seja no próprio, a pontinha do dedinho espetada lá para tirar uma gotinha de sangue, que são testes que ficam prontos em 15, 30 minutos. Se procurar a testagem rápida, dar acesso a essas populações que são mais difíceis de atingir, muitas vezes, né? A gente chama o jovem, o jovem gay, as mulheres transgêneros que incluem as travestis, pessoas que normalmente têm dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Então, essa oferta da busca pelo teste, porque quando o indivíduo busca o teste, nós também estamos fazendo a prevenção. Por quê? Se a pessoa está negativa, é aquele momento de você discutir com ela a forma como ela pode se manter negativa. Então, esse momento da testagem, ele não é só importante por conta do diagnóstico. Ele é importante porque eu também tenho ali uma grande oportunidade de prevenir novas infecções. Perfeito. Você vai informar aquela pessoa para que ela se mantenha saudável, para que ela seja um agente, inclusive agora, de prevenção, de divulgação. De divulgação. E se ela tiver com o vírus, aí ela vai ser tratada, vai parar essa cadeia de transmissão, quer dizer, em todos os aspectos. A questão, ela é fundamental, né? De poder saber, ter consciência, ter conhecimento. O conhecimento é libertador, né? Inclusive, para esse tipo de situação. Saber se eu tenho uma doença ou não, se eu tenho uma AIDS ou não, qualquer doença, é ir no sentido da comunicação dela. A gente tem um vídeo que foi preparado pela produção, aí que fala um pouquinho sobre a questão de tratamento da AIDS. Vamos ver esse vídeo. Pode rodar. AIDS significa síndrome de imunodeficiência adquirida, que significa um sistema imunológico. imunológico deficiente. Você adquirir AIDS após ser infectado com o vírus HIV. Você é infectado com o vírus através de Sexo inseguro Contato com o sangue de uma pessoa infectada, por exemplo, utilizando uma agulha de injeção contaminada Da mãe para o filho durante a gravidez, parto e amamentação Porque o vírus é transmitido por Sangue Esperma Fluidos vaginais Fluido pré-ejeculatório Leite materno Você não corre risco de ser contaminado com o vírus pela saliva ou apertar de mãos Quando você tem o vírus HIV, mas ainda não possui os sintomas, você é soro positivo Isso significa que existe os anticorpos do HIV no seu sangue Você não precisa ter nenhum sinal da doença ainda Uma infecção com HIV passa por quatro estágios No primeiro estágio, o corpo pode mostrar sinais da doença, como febre contínua e glândulas inchadas Enquanto algumas pessoas que estão infectadas permanecem assintomáticas no primeiro estágio No segundo estágio, muitas vezes, ocorrem infecções expiratórias recorrentes, lesões na pele, boca e nos genitais No terceiro estágio, você pode ter queixas como diarreia prolongada, perda excessiva de peso, tuberculose nos pulmões e outras infecções sérias, como meningite Finalmente, além de infecções graves, o sistema nervoso pode ser afetado no quarto estágio O que pode resultar em uma desordem motora ou demência relacionada com a AIDS Pode levar de 5 a 15 anos antes que você saiba que tem AIDS Muitas vezes, isso ocorre porque os sintomas podem levar mais tempo para ocorrerem A AIDS e o HIV podem ser tratados com medicação, mas não podem ser curados Antirretrovirais podem retardar a multiplicação do vírus, mas não podem matá-lo Como suporte ao tratamento, muitas vezes os pacientes de AIDS recebem medicamentos para estimular o sistema imunológico e para combater infecções Você pode prevenir a AIDS fazendo sexo seguro e usando agulhas limpas Uma informação didática, um vídeo bastante didático com informações pertinentes E isso que você estava falando, Sandra, de que aqui a gente não vai cobrir todas as informações de como, quando e porquê Mas hoje, e eu vou dizer especialmente para os jovens, a gente não precisa fazer isso Porque esses jovens vão para a internet, vão para as mídias gerais e ali eles descobrem tudo o que eles quiserem descobrir a respeito E é esse o nosso estímulo hoje aqui, a busca da informação Eu estava conversando até com a doutora, eu dei uma palestra para jovens há pouco tempo E os jovens, realmente, eles não sabem das coisas Eu fiquei assim, muito pressionado com as palestras que eu dou para os jovens Mas, por outro lado, eles ficam interessadíssimos em ter esse conhecimento, de saber E, infelizmente, hoje em dia, para se falar sobre AIDS, que a AIDS envolve sexualidade E é muito complicado de se chegar em algum espaço para falar de AIDS com esses jovens E eu fico, assim, extremamente triste por causa dessas questões Porque o jovem quer sim, ele quer se informar, ele tem muitas dúvidas, né? E ele interage bastante, né? E lembrando também que desde 2000, do ano de 2000, nós não conseguimos evitar Conseguir a diminuição das gravidez com meninas de 14 anos, abaixo de 14 anos Então, desde 2000, esse foi um dado que eu estava vendo, né? E que chama muito a atenção também Então, se essas meninas não conseguimos baixar, é porque elas não têm um sexo protegido Com uso de preservativos Então, em cima da gravidez, vem outras DSTs, né? E vários outros problemas até de questões sociais Imagina, uma menina de 12, 13 anos, tendo a responsabilidade de ser mãe É uma coisa muito complicada Ela deixa... é obrigada a abandonar seus estudos Então, envolve muito outras coisas, né? Que não são somente a AIDS Temos as sífilis também, que está muito alta Outras doenças sexualmente transmissíveis É importante até você lembrar disso Porque quando a gente fala na prevenção A presença de uma outra doença sexualmente transmissível Precisa estar atento para isso Se tiver ferida, lesão no pênis, corrimento Favorece a penetração do vírus HIV, que é o causador da AIDS Então, são conjunções que facilitam a aquisição da infecção Então, também é importante estar buscando informação Agora, quando a gente fala em buscar informação E quando eu falo da mídia social e da internet A gente também tem que ter muito cuidado Porque todo tipo de informação pode ser desvirtuado Então, eu recomendo que realmente a busca pela informação Seja através de um canal adequado Um canal oficial A gente tem o site do Programa Nacional, os DST AIDS Onde você acessa o www.aids.gov.br Onde a gente pode buscar links e informações O site da Fiocruz Nós temos o site da pesquisa clínica em HIV AIDS Lá do INE, que é o Instituto de Infectologia da Fiocruz Então, buscar informação por canais confiáveis Porque também tem muita informação Hoje a gente tem blogs Então, pessoas que divulgam coisas que, na verdade, não vão ser tão úteis Quanto a informação do canal oficial Perfeito Querida, eu preciso ir para o intervalo Eu preciso dar uma paradinha A gente vai fazer esse intervalo e volta Óbvio, ouvindo todos os comentários de vocês Que a gente quer a opinião e o olhar de vocês Para essa situação da AIDS no Brasil Mas eu queria falar um pouquinho E me surpreende também dizer Essa questão da falta de informação Mas surpreende, mas faz sentido Porque na hora que tem menos campanhas Que o assunto começa a ficar mais esquecido Não se fala sobre ele Também acaba sendo natural Que, de fato, essa informação fuja De um público que precisa estar informado Precisa entender como é que a AIDS afeta o seu organismo Por que é tão perigoso uma pessoa estar com a AIDS Em relação às outras doenças A possibilidade de outras doenças no seu organismo Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso Logo no próximo bloco, tá bom? Vamos lá Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto